Oi e aí pessoal do canal faça você mesmo hoje a dica aí pessoal para você que está preenchendo aí algum formulário e aí vem aí as formato aí para preencher sua data de nascimento Oi e aí dependendo da sua idade aí olha só você até tenta colocar aqui a data né para incluir aqui só que ele tem que usar plataforma dele que será que você tem que voltar um por um aqui o mês então a dica minha aqui é a seguinte pessoal para facilitar para você aí ó você vai clicar aqui no ano olha só e não tá o ano aqui em cima ó ó e aqui ó depois que você clicou no ano você consegue escolher o o ano aqui no meu caso aqui é 1979 eu vou colocar aqui ó ó e agora pessoal bem mais fácil aqui basta você escolher o mês aqui pessoal ó e coloca seu mês e o dia agora aí do do ano no caso aí de 1979 aqui ó tá resolvido aí a questão da do preenchimento da data de nascimento bem mais fácil né pessoal então clica aqui em cima no ano ó ó e ele vai permitir que você beleza e se gostou aí da dica aí pessoal se inscreve no canal deixe seu like aí compartilha e até o próximo vídeo tchau tchau tchau